Depois de um susto terrível, o Bento, de 5 anos, está se recuperando bem. O olho direito está só um pouquinho inchado. Obrigado pelas orações. E o meu olho está quase estrelado. A família mora em Campinas, São Paulo, e o acidente aconteceu na última sexta-feira. O Bento, ele mexeu com canetinha, sujou a mão, ele tentou lavar com sabão. Como ele viu que não saiu, ele passou o álcool, ele foi apertar o álcool. A primeira vez que ele apertou, a válvula falhou. Não saiu o gel, o álcool. E aí, na segunda vez que ele apertou, veio com pressão e foi direto para o olho dele. O menino se desesperou. A mãe conta que colocou o filho imediatamente debaixo do chuveiro para lavar o olho, que ficou bem vermelho. Como ele continuava chorando de dor, eles foram ao hospital. E lá, a médica que atendeu, ela falou que havia queimado a córnea dele. Por isso que ele não estava aguentando, abriu o olho, por isso que ele chorava tanto. Aí, eles levaram ele para o centro cirúrgico para fazer essa limpeza. Foi o colírio que deixou o olho nessa cor, mas ele não vai ficar com sequelas. Esse oftalmologista explica que é possível, sim, isso acontecer e até de forma mais grave. O que o Bento teve foi uma queimadura química, que poderia ter perfurado a córnea. Dependendo da quantidade do produto que cair no olho e a quantidade de tempo que esse produto permaneça no olho, às vezes a cicatrização pode demorar mais tempo e, às vezes, o olho pode não cicatrizar totalmente, podendo deixar sequelas. Esse paciente poderia ir para a cirurgia ou até, em casos mais extremos, até perder a visão. Isso pode acontecer com adultos também, o perigo é o mesmo. Mas como já estamos acostumados com o álcool em gel para todo lado, a gente vai ignorando os riscos. Mas está aqui na embalagem, manter fora do alcance de crianças e alerta ainda para o risco de queimaduras, de ingestão do produto e de contato com os olhos. Em caso de alguma dessas situações acontecer, é preciso agir rápido. Quando a gente tem um trauma como esse, a recomendação é lavar abundantemente. Então, a gente fala em algo em torno de 5 litros. Lavar abundantemente com água corrente ou soro fisiológico, que parece que foi o que ela fez. E procurar o auxílio. A agilidade dos pais foi essencial no caso do Bento. E tanto ele quanto o irmãozinho agora nem chegam mais perto do tubo de álcool. O álcool, ele continua aqui na minha casa, só que agora está no alto. E o Bento mesmo agora sabe que nem ele quer colocar a mão mais, né? E eu tenho um outro de dois anos, o Pedro. Então, a gente já tirou para não acontecer de novo. E o Bento mesmo.